Calma, calma. Começando o vídeo já. Você conheceu o nosso pequeno grande homem aí, Sarah? É que não debate há algumas horas. Debate. Você ficou sabendo que o pônei tá fazendo nutrição, né? Tá. E aí já pegou o caderno dele, que já tá popular. Ah, tá em qual período, pai? Tá no quinto. Quinto período? Em breve já vai ser um nutre, então. Mas é uma coisa que é a seguinte, Sarah. Sobre o pônei. Fica em pé aí, pônei, por favor. Só pra galera que eu sentar assim, tá parecendo que você é o Alex dos Anjos, pai. Caraca, mano. Sarah, se chega o pônei lá no seu consultório, você nunca atendeu alguém igual ele, né? Não. Ou já? Não. E é isso que a gente tava discutindo aqui. Nunca atendeu. E eu falei, tipo, deve ser um negócio diferente, né? Até pra você mesmo que tá fazendo nutrição. Imagina, chega uma pessoa, tipo, a não baixa estatura lá. Como você ia fazer? Como você ia prosseguindo no caso da dieta dele? E a gente achou, que na hora que eu joguei a fórmula aqui, eu falei assim, ô, a gente tem que falar isso. Vai dar uma boa, né? Porque vai dar uma diferença muito grande. Tipo, se eu tivesse 1,70, 1,80, ia dar um cálculo e aí a pessoa acabar errando. Só que, pro fisiculturismo, a gente preza por uma individualidade. Então, o caraco é... Ainda mais que ele tem muito volume e muita massa, né? Você sabe que ele tem 70 quilos? 71 quilos? Aham. Não dá pra acreditar, né? É o mesmo peso que o Felipe. É o mesmo peso do Felipe ali. Um quilo a mais. É mais pesado. É 72. Mas aí, como é que você faria no caso dele? E aí, quando a gente tá ajudando aqui, é, deu uma diferença muito pouca se ele tivesse a estatura, porque a fórmula eu já considero a estatura. Entendi. E o bom é que o pônei, na verdade, eu não sei se você sabe dessa informação, Sara, mas o pônei não é anão. Não? E eu não tô zoando. Eu tô zoando, pônei? Não. É seríssimo. E eu tô falando. Doutor Paulo Muzzi já falou, só que é, explica pra ela qual que é a condição. Assim, é porque, no caso, a estatura é de quem tem nanismo, porém, pra ser considerado um anão, teria que ter as mesmas características, ó, o crânio, ou os membros anormais e tal, e não tem nada disso, então, é um mini-homem. Ele é normal, tipo, tirando a questão da estatura, tipo, ele não tem rosto de anão. Normalmente, anão, você bate o olho e tem um rosto de anão. Sim. E aí, não tem esse genoma aqui. Legal. O músculo dele também é tudo normal, entendeu? Os membros e tal, então, tipo, só um pequeno grande homem. Pequeno grande homem. E ele tem 22 anos. Novinho, né? Novinho. E, pô, né, quem que tá fazendo sua dieta atual? O coach? O Mr. Sizing. Como que tá mais ou menos sua dieta? Não sei se você já falou pra Sarah em off, né? Já ou não? Não, tá. Mas tá bem suave. De manhã é aveia, iogurte. Mas em quantidade? Só pra gente ter uma noção, tipo, porque, por exemplo, será que você come igual eu? Entendeu? Se for botar proporção, acho que... Deve que tá a mesma coisa, então. Isso que eu tô pensando. Então, vamos botar aí. De manhã, seria... 80 gramas de aveia, 200 ml de iogurte desnatado. 20 gramas de chia... Toda vez que eu vou filmar, tá só comendo. Não sei se você sabe disso. Toda vez que eu vou filmar, a galera tá zoando já. Toda vez que tá comendo esse pedaço aí. 20 gramas de chia, 30 gramas de whey e 4 ovos. Seria a primeira refeição. Aí a segunda, seria 500 gramas de batata inglesa, pesada crua. É comida demais aí. Não dá tanta diferença. 500 gramas, imagina. É isso que eu tô resumindo aqui. Nosso Deus do céu. Tudo igual. Normal. Normal. 500 gramas de batata, 120 de frango, mais 150 de abacaxi. Aí a próxima é idêntica a essa. E o que seria a quarta refeição, no lugar do abacaxi, vai ser mais 150 de mamão, novamente. Igual o de manhã. São quatro refeições por dia. Quatro refeições por dia. Quatro refeições por dia. Então é uma dieta generosa, né, Sônia? É que no caso eu faço jejum. Faz 16 horas de jejum. Faz 16 horas de jejum? Aham. Por que toda hora que eu vejo você, você tá comendo, então? Não é porque eu só te vejo depois de quatro horas da tarde. É que eu passo a janela de jejum durante a noite. E aí, quando ele deve comer, ele deve ficar mais pertinho. É, porque fica oito horas pra poder comer as refeições do dia. Bateu os marcos. Então fica meio que um em cima da outra. Mas você vê sentido em fazer um jejum intermitente numa dieta de ganho de massa magra? Porque, tipo, eu particularmente não gosto. Porque pra mim, eu, Victor Oleto, se eu fizer jejum intermitente pra ganhar massa, eu não vou conseguir comer. Eu, com 24 horas do dia, já não tô conseguindo comer. Imagina se tiver uma janela. E ele bate. E eu acho que o fator também de ser atleta, de estar muitos anos até essa massa consolidada, dificilmente ele tem facilidade pra perder. E isso o treinador dele também já deve ter observado. Porque dependendo do biotipo, qualquer pessoa, dependendo da pessoa, faz jejum, a gente já logo vê o peso caindo. Então, se ele já tá nessa, foi um feeling dos dois ali e tudo mais. O Saiz, ele até gosta de trabalhar, a maioria dos atletas dele, ele trabalha com jejum intermitente. E assim, pelo que ele comentou comigo, é mais pelo fator da resistência à insulina, pra poder melhorar. E aí tem relação dos hormônios também. Isso também. Vamos perguntar agora pra Sarah, que eu sei que você gosta de jejum também, de passar pra galera. Eu gosto também, só quando eu tô secando, não quando eu tô ganhando massa. Benefícios do jejum intermitente. Alguns aí pra galera. É, mas eles já tão falando de jejum, até pra galera entender. Mas é sério, porque tem muita gente que, tipo assim, vê o vídeo, fala, faz jejum, não sei o que. Mas pra que serve? Jejum, não sei o que. Tem muita gente que acha que um é superior a outro pra determinada coisa. Ou é low carb, ou é jejum, não sei o que. Mas ainda combina o low carb, que na verdade na cabeça das pessoas não é low carb, é tipo no carb, mais o jejum. É verdade. Aí a pessoa fica com um déficit muito severo, passa quatro semanas, já não tá aguentando nada e larga tudo. É sem energia. Então, o que que eu acho dos benefícios do jejum? Dependendo do biotipo, junto com o objetivo, pra secar, ou às vezes pra sair de um platô, pra mudança de estratégia, se a pessoa já adaptou, tem que ser, tem esses benefícios. E eu acho também muito dessa coisa da desinflamação. Ajuda? Em alguns casos, eu acredito que sim. Em alguns casos também, quando tem aquela gordura muito visceral, mas aí tem a grande questão. O Fabrizio também seria às vezes legal dele fazer. Mas aí, por exemplo, você tem que avaliar a aplicação da ciência e o contexto do indivíduo. Entendi. Porque às vezes, ah tá, o jejum é legal. Mas se eu tivesse feito o jejum com o Fabrizio no dia que ele chegou, não ia aguentar. Talvez hoje em dia ele fique de boa fazendo jejum. Progredindo essa estratégia, de acordo com a resposta e com as variáveis que você tem. Entendi. Legal, pai. Legal. O único ruim que ia dar pra ele, seria se fosse o MC. Porque o MC, se a gente calcula aqui... Ah, o IMC, vai dar obeso mórbido. Eu vou 37.5. Obesidade mórbida, pai. Eu vou ter medo do bicho. Que ele tem indicação pra variar. Vou fazer variar, pai. Comer menos. Por isso que eu falo pra galera, galera, não fica olhando só o IMC. O IMC é o índice de massa corporal. Que é a relação do peso com a altura. O pônei, beleza. Tem 71 quilos, não é muita coisa. Mas pô, pra 1,37m aí vai dar o IMC muito alto, né? Igual a gente tava falando, o IMC não é tão relativo assim pra poder montar um planejamento alimentar. Exato. Nossa, eu acho que não mesmo, né? O IMC pelo menos nunca na nossa consulta você nem perguntava pro pessoal. Exato. O IMC, ficar calculando isso aí, eu acho que é mais taxa metabólica, né? É isso, mais fatos de atividade. Ou aquelas formulazinhas de bolsa também. É legal, é bom saber que sua dieta é normal, pônei. Eu achava que ia ter uma surpresa. Eu achava que ia ter que fazer, ah não, vai ter que comer menos. Mas tem uma coisa, tem uma coisa que eu lembro. O Balestrinho falou no canal da Max, ano passado. Não sei se foi fechando ou ano passado. Ano passado. Foi ano passado. Eu lembro que ele falou que na finalização ele tava tendo problema pra te finalizar porque tava diferente. Tá diferente. Ele não sabe nem explicar. Assim, querendo ou não, quando chega ali na reta final, se for colocando a evolução, então tende ao metabolismo ficar mais estagnado, vamos te dizer assim, ele tinha que fazer umas manobras mais radicais. Mais radicais que o normal. Mais radicais que o normal pra poder conseguir manter o déficit. Porque ele falou que você não conseguia sair aquela retenção, aquela camada de retenção que tava em cima de água, né? Nem era gordura. Será que isso pode ter alguma coisa a ver? Não pode com a altura ou a situação dele? Às vezes o tanto que ele come pela... Às vezes a relação também do tanto que ele come pela altura, não sei. E essa filtração, até mesmo pra limpar isso daí, pode ter relação... Eu tive até um problema lá que ninguém ficou sabendo. Ué, que problema, pai? Quer saber agora? Eu fiquei com a perna zoadaça. Como assim? Eu não sei se eu vou ter foto. Porque comecei a usar os hormônios, eu vinha de muito tempo sem usar nada. E aí? Então aí do nada, quando chegou lá, a gente já começou com uma dose relativamente alta. Então acho que tem a sobrecarregada, assim, o sistema renal, o fio... A perna ficou zoada? Ficou. Mas como assim, sem andar? Porque engrossou demais o sangue, né? Mas como assim, ficou sem andar? Aí, porque deu a inchaça. Enchada, a perna ficou enchada. Igual a perna trombosa. Mas isso na semana da competição? Não. Não, antes. Tipo, faltando dois meses, porém eu fiquei... Entendi. Até praticamente duas semanas antes da competição. Com a perna zoada? É. Tanto que eu subi sem usar hormônio. Que suspendeu tudo. Que tava zoando. Aí já risco severo, né? Suspendeu hormônio... Tanto a filtração quanto a circulação é diferente, mas... É. Suspendeu hormônio, suspendeu estimulante, tudo. E sangria direto. Caraca, velho, é diferente, né, Sônia? A Sônia, eu sei que ela gosta de estudar os casos assim. Eu sei, ela fica analisando. Eu vi com a cara assim. Fica analisando, porque são pessoas diferentes, né? Igual quando foi o João. Acho que você nunca tinha atendido alguém tão gordo quanto o João, de 165 quilos. E depois dele vieram várias outras pessoas. E é legal que a gente vai estudando, vai observando a resposta. E a gente acredita, e eles também acreditam. E o João foi um sucesso, né? Também a referência foi. E tá sendo. Sucesso tremendo e tá sendo. É isso, velho. Isso aí, Pony. Gostei. Você é normal. Sou, velho. Normal não. Você tá grande. Olha o ombro. Sou anormalzinho. Tá o ombro da sala tá saindo também, olha. Ué, eu tô tentando. Tá saindo fibra, velho. Eu chamei eles pra... Deixa eu ver se eu faço. Deixa eu ver se eu faço. Essa é a ideia. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Obrigado.